Os imóveis atendidos pela Copasa e que foram atingidos pelas chuvas deverão ser isentos de pagamento na conta de água e esgoto para residências e comércios. A medida também vale para tamponamento e religações. Serão contemplados os usuários enquadrados na categoria social, residencial e comercial situados nos municípios em estado de emergência, calamidade, reconhecidos pela Defesa Civil Estadual decorrente das enchentes. A estatal detalha que as condições variam de acordo com a situação de cada imóvel específico. Os clientes não precisarão se deslocar até a agência de atendimento, uma vez que a equipe da Copasa, juntamente com a Defesa Civil, já está fazendo a avaliação e a listagem dos imóveis afetados. Está aí a informação, então, da Copasa. Vem comigo aqui!